O que é isso? É que a gente tem que correr bem! Mãe, que é isso? A verdade é que eu tão, acho tão bom! Estava-se comigo na galera assim! Foi um excedente e daí vem-te a ficar na máquina do tempo. A saudade e a publicidade era uma imensa! Que coisa... Ai, ó... Ai, ó... Oh, meu! Tanta agir... Mas... Onde é que nós estamos? Não podemos ver o meu sítio! Eu sei que eu não posso ver! Não, não estou! Você está querendo me informar, meu! Não, 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 não! Então, acho que não me diga este ano todo dia, mas, o dia 11 de Outubro foi quando São João se tornou um município! Já sei, já sei! 1927! Não quero! Não quero o que a gente tem! Ah, não é? Era isso, cara Alberto. Pedimos São João uma desta no município Albano de Palipra das Meiras. E foi, aliás, o momento em que nos tornamos verdadeiramente São João. É verdade, sim, senhoras. Ui, parece que chegámos mesmo na altura certa. Olhem só este país artístico. E assim já mandou a perda? Oh, se mandou. Tu sabes que a nossa gente, como a gente sabe, sempre foi muito trabalhadora. E cá entre nós, nos distancou, no distrito de Almeida, foi em todo Portugal. É, é, é. Só o meu movimento na nossa época. Ui, só o meu. O que é que eu quero seguir? Eu quero seguir mais. Para aí. Tu foi do movimento? Tu o vives na nossa época? Oh, se me lembro do movimento. Que delícia nas nossas linducas. Nós éramos umas mães. Sobretudo em relação ao fabrico dos chapéus. São João, merece que tínhamos um chapéu. E já agora os chapados também. Afinal, estamos na capital de calçada. E daí? Dizem-nos que a malta nasceu por este cantinho de Almeida. É verdade. Devemos ser o menor município português. Em área. Em área. Em área. Com uma única freguesia. Mas o que é certo é que somos grandes na sapiens e na cultura. E não temos medo de pôr a fome na massa. Não pôr a fome na massa. A corredura. A nossa cultura define o povo. Vejam-se estas lindiquias atuais. Ok. Então. Que tenham de continuar em Almeida. Tenham de continuar em Almeida. Que tenham de continuar em Almeida. Aquilo que nos são jovens criado com respeito ao seu nível. Eu não queria dizer nada. Mas é que não já meteu-os muito tílicos. É verdade. Podemos aproveitar um momento no espelho profissional. Vamos lá. Olhem só. Estes lápis. Fazem-me na nossa parte da Ananta. E a Almeida. Olha. E até parece-se assim uma espécie de fura. Isto é que eu digo. E não. Mas isto é mesmo maravilhoso. Os joelinhos são para aquele mundo de Luísa de Alfa. O que é que é que é? É o Almeida. Não sabes-lhe. Obviamente. É uma representação icónica da conversa de sapatos. É uma representação do joelinho. Não entende. E vivencia o desperdício. E confio. Aliado a tudo que se queria ser uma bandeira. Ah. Tudo isto é na forma de uma amostra. Sabem de quê? Ah. E o que é que vais fazer? Das jates. E ao frijos. Mas não se desres. Estou emocionada que tem-me dado ao escar o lor. Também com esta risa. Maravilhosa. Quem vai querer sair daqui? É verdade. Mas foi apenas uma experiência. Não lembro. Claro que eu não lembro. Mas o desejo de rever San João da Madeira, mesmo que por breves momentos, valeu a pena. Nossa senhora. A nossa gente tem um património mesmo digno de admiração. É verdade. Não sabemos. Até ontem estão todos por onde são joelhenses. Mas cheia-me que as nossas ates fizeram furar a lei fronteira. Ui. Esse é exatamente muito contigo. É que a nossa alma ilse-se. Ilse-se de orgulho. Incalculável. Porque nós, ó. É desde os lapos. Às máquinas de costume. É os chá-papos. Os chá-papos. É tudo. São João da Madeira. Na verdade? História. Que palavras sábias. Caramba. Caramba. Quem sabe, sábio, caramba. Mas deixe a existência como perceita que as pessoas ficam sem tempo. É verdade. Há quase uma hora em que nos despedimos a terra dos meus seres. Olha. Sabe-me de uma coisa? Aqui há algo que me lembra. É aquilo de lá cá ali ao fundo. Olhem-me aqui. É uns quadrados. Uns rabiscos. Mas sabe-me mais? Nós quando chegámos aqui. Eu ouvi aqui umas pessoas. Umas pessoas a dizer que isto era lá do... Lá do Tecnocoixo. Não sei o que é. Ô homem da Tecnologia. Lá do Tecnologia. Lá do Tecnologia. Este homem não sabe o que faz isso. Isto não é nada. Isto é das novas gerações. Estas pessoas devem saber do que se trata. Capaz. Esta senhora aqui tem cara de quem sabe. Tem cara de quem sabe. Tem cara de quem sabe. Mas depois a gente pensa para o top de uma base de fatais. Já agora desculpem qualquer coisa. Olha. Já na tua arma desculpa. Nós temos um ponto em comum. O amor pelas artes são jovens, senhor. Caso contrário, não estaríamos todos no mesmo espaço de um emblemado. Não é? Mas olha, eu não quero ser de verdadeira para a gente. Mas o tempo hoje. Nós temos um pouco. Bom, já me estou a ir. Mas está vendo uma coisa? Visitem a nossa exposição. Aproveitem a nossa festa de viado. É que passam na sala da tarde ou da noite. Não se esqueçam de utilizar as nossas aplicações. Um bem-ha a todos e a todas. E muito obrigada pela vossa presença.